E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Forlom. Vamos usar a continuidade aqui a nossa série e vamos ver o... 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 Vamos, cadê? 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 Tá aqui o bichão, rapá! Dá o Indominus Rex Demonia. Isso aí, ó. Tá aqui o bichão. Ó. Você é louco? Eu já tinha feito uma sala pra ele. Vamos sair com ele aí pra ver o que pega nesse rolê doido aí das vidas doidas, mano. Abre aí. Beleza. Ó o Laxus aí, ó. Vamos ver o dano dele, finalmente. Aqui, ó. O primeiro. What? 46 mil! Meu Deus! Mano, ele não é tão forte a build dele, ó. Mano, ele é muito forte. O... o dano dele. Opa! Toma! Ó o outro vindo. Ó lá, ó lá, ó lá! Só não pegou fogo, né? Caca, que fogo da hora, mano! Ah, não pegou fogo. Ah, não pega o fogo. Uou! O bicho sobreviveu. Toma. Tá, primeiro vamos colocar aquele speed básico. 150 mil. 150 mil. Vamos ver. Colocar um de vida. Ele não... Ele não tem muita... Vamos colocar 500 mil. Isso. Vamos colocar mais... Isso aqui. Vitamina não precisa, peso não precisa. Acho que o resto agora vai ser só em... Oxi. O resto agora vai ser só... Ó, ficou bom o speed, hein? O resto vai ser só em dano agora, hein? Só ver uma coisa aqui. Procurando a poçãozinha aqui. Mano, eu fiz um monte de poção, velho. Um monte de poção. Vamos lá, galera. Tem que fazer mais poçãozinha, mano. Hangote Steamberry. Vamos aí. Vamos fazer um pouquinho de poção aqui, porque... Pegar Steamberry, né? Eu acho que ela... A paradinha não dá fruta, não. Certeza, não. Tá bom. Pegar... Vou fazer seis, tá bom. Vou fazer seis, porque cada uma é... Sem Steamberry. Beleza, agora dá pra ir lá. Mano, eu vi que o Bacon... Ele fez um... Desse aqui, Camaleão. Será que é mais forte? Pena que o foguinho podia coisar, né? E aí, dragão? Já foi. Pronto, já peguei 100% de... De bagulho, mano. Tá, vamos lá. 3.200 de milim. Vamos colocar 35 pontos pra ver. Beleza. 35 pontos. Vamos ver quanto é que tá batendo. E aí, baleia, beleza? Uhul! Virou balão, filhote. É o bicho mais forte, mano. Olha isso! Vamos colocar mais 27 de dano. Nossa, ele farma muita madeira. Muita carne. Caraca, mano. Tá. Vamos pra esse lado aqui, né, mano? Cadê? Eu quero ver quanto é que ele tá dando de dano agora. Opa! 347 mil de dano. Opa! Caraca, mano. Falta 70. Vai. Nossa, é um 100 sarco. 500 e poucos mil já. Caraca, moleque. Caraca, mano. Monstro. Calma aí. Ah, beleza. Vamos lá. Ainda não peguei tudo nele, não. O bicho tá... Mano, tá ridículo de forte, velho. Colocar mais 10. 589k já. Cê é louco, mano. Mas ele tem 500 mil de vida, mano. Tá. Calma aí, galera. Eu vou terminar de upar ele aqui. Beleza, voltamos aqui! Ih, onde eu estou? Estou meio perdido, galera. Na real. Estou meio perdido. Já upei 100% de dano nele. Eu ia colocar vida, mas eu não coloquei. Porque o pessoal me xinga quando eu coloco vida, speed, essas coisas. Eles querem ver dano. Eles querem ver dano, né? Só querem ver dano. Mas eu acho que 500 mil de vida tá bom. E, galera, eu posso dizer que é, sem dúvida, o bicho mais forte. É, sem dúvida, o bicho mais forte, velho. Cara, eu vim parar num pântano aqui sinistro, hein, velho. Queria uma área aberta, mano. Aí, beleza. Sempre sei tupado. Eu já tenho até o nome daquele que chegou mais próximo. Aí, ó. Tamo aqui. Tamo aqui numa área mais aberta. Beleza. Hora de ver o dano dele. Se liga. 3, 2, 1. E, 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 e. Au. Tomei um dano aqui, mano. Não deu pra ver. Vamos ver agora. 831.102. Cara, o dano dele... A gente não mexeu no dano dos bichos, né? O dano dele é absurdo. É absurdo, velho. Pros outros dinos... Eu acho que... Não sei se eles... Esqueceram de reduzir o dano desse bicho aqui. O que que foi, mano? Eu sei que é um dano absurdo. E muita gente comentou. Muito obrigado a todo mundo que comentou aí. Mas... Aquele que chegou mais próximo... Foi... Pa-da-pa-pa-pa-pa... Caio Victor! Sim, senhor, com o seu avatar de Deadpool. Caio Victor falou 800 mil. Foi o que chegou mais perto. Tivemos muitos comentários aí do Pedro Guilherme, por exemplo, que falou 900 mil. O Benedito Alves passou longe, hein, Benedito? 153 mil dessa vez. Temos 750k, 320k. Muita gente falou... O Felipe falou 30k. Nível Hard falou 158k. Tem gente que chegou perto até. Tem gente que falou mais perto dos 900k também. Cadê? Peraí que tô procurando aqui, ó. Ahn... Dararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar. Ó, o senhor Zamasso falou 600k. Evanisso Silva, 700k. Mas, quem chegou mais próximo mesmo foi o mano. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Caio... É... Caio Victor. Que falou 800 mil, deu 831. Então, foi o que chegou mais próximo aí, ó. Cara, onde é que eu tô? Nem sei onde eu tô, mano. Ah, peraí, aqui foi Au Que daninho que eu tomei Aqui não foi onde eu derrubei o Ai meu Deus do céu Aí, aqui não foi onde eu derrubei o titano Por aqui Por aqui foi onde eu derrubei o titano, mano E falando nisso eu queria pegar um bicho bem forte Pra testar Pra testar esse bicho aqui, mano Eu vou em direção ao deserto ali pra gente ver Vamos dar um rolê até lá Eu quero pegar um bicho bem forte Porque esses aqui, ó Não, esse bicho aqui é absurdo Ele tá... Sei lá, mano Ele tá além dos outros, tá ligado Ó, tamo chegando no deserto aqui Deserto tem uns bichão forte, hein Toma Ai, ele toma dano de queda de um... Sei lá, mano De um bagulho besta Aí você pula mais e não toma dano Já foi o tesla também Parasauro Já foi também o Archie Raptor Ai Ai Não, melhor fazer isso O pulo foi muito alto, velho Caraca Peraí, eu vou procurar um bichão forte, galera Beleza Achei uns bichão bem bons aqui agora Isso aí não é nada Beleza Agora dois titano Vamos ver Cinco milhões? Cinco milhões Vamos ver quanto tempo Toma 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 Cê é louco, mano Omega Soul Eita Vou lagar o cego Eita, cuzão Mano Muito forte o bicho, ó Toma O poder dele mesmo Que fica dando dez de dano Não vale de nada Mas a mordida Olha lá Fugindo Toma Toma Cê é louco, velho Muito forte Muito forte, galera Ai Realmente é o bicho mais forte da base Mais forte do server até agora Toma Ridículo de forte o bicho, mano Cê é louco Bom Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Parabéns aí A o Caio Victor Aí o nome dele, ó Caio Victor Que chegou mais próximo Depois, conforme a gente for domando os outros bichos Eu vou fazendo Essa parada de novo Pra todo mundo ter chance de ter o seu nome num bicho aí Beleza? Muito obrigado Todo mundo que compartilhou o vídeo Ajuda demais Muito obrigado a todo mundo que deixou o like E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau 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 Tchau